Olha só, pessoal, essa paisagem é lindo mesmo, uma paz. Vamos começar a montar o acampamento para nós pousarmos à noite. Os meninos estão carregando o gerador para ter iluminação, energia no acampamento. Vamos ir ao freezer para manter as carnes e as bebidas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O tempo abriu, apesar de ter chovido quase o dia todo, agora é noitinha, pelo visto nós vamos ter um acampamento seco.